Meu Deus, na aventura de hoje eu acho que o Duende Verde vai jogar a Mulher-Aranha do topo do prédio Mas, peraí, será que o Homem-Aranha vai deixar? Será que o casal-aranha vai conseguir derrotar o seu arco-inimigo Duende Verde? Fica no vídeo até o fim pra conferir Homem-Aranha estava chegando em cima do Maze Bank para tentar procurar o seu arco-inimigo Duende Verde junto com sua namorada Quando de repente ele olha e vê Ela estava prestes a ser derrubada do prédio Eu vou te derrubar em três Toma aqui o Duende Verde Amor, eu te salvei e consegui matar o Duende Que bom que você apareceu aqui, meu amor Essa foi por pouco, eu quase morri Sim, nós finalmente conseguimos derrotar ele Mas, na verdade, ele não tinha derrotado o Duende, não Ai, meu Deus Você fez com ele, seu logo, eu vou acabar com você Homem-Aranha, acorda, 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 por favor Não, 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 acorda Devolve ela, Duende Larga ela Ai, droga Não, 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 não Não, eu vou ter que pegar meu opressor e ir atrás do Duende Verde Eu não posso deixar ele sequestrar a minha namorada Volta aqui, Duende Cadê você, Duende? Eu vou te pegar Devolve minha namorada, devolve ela Toma aqui Solta ela, Duende Verde, solta ela Ai, caramba Solta minha namorada Agora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Solta ela, Duende Ai, droga Volta aqui, vagabundo Eu vou fugir e vou levá-la pro meu agatidouro Nunca Homem-Aranha estava seguindo o Duende Verde desenfreado Mas, então, ele nota que perdeu ele de vista Ai, droga Eu não sei mais pra onde o Duende Verde foi Eu não sei onde ele foi Mas Eu tô vindo explosões pra lá Ele deve ter algum esconderijo no norte da cidade Tá, eu vou ter que ir até Já sei Eu sei muito bem aonde que é o esconderijo secreto do Duende Verde Bom, eu acho que é por aqui que o Duende deve estar se escondendo Só que eu tenho que chegar e investigar de leve Cheguei, cheguei Homem-Aranha chegou no esconderijo do Duende Verde Mas o que ele não esperava é que ele ainda não tinha chegado lá E que ele estava chegando agora Ah, pera Que barulho é esse? O Duende deve estar chegando Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder Ha, ha, ha Estou chegando Ali Uou, uou, uou Uou Pousa, 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 pousa Yes Pousado Agora Eu vou pegar ela que está dentro da minha cápsula Dessa bomba nova que eu fiz E vou colocá-la dentro do triturador Não acredito O Duende Verde vai jogar a mulher do Homem-Aranha dentro de um triturador O Homem-Aranha nunca pode deixar isso acontecer Será que ele vai conseguir salvar o Duende? Comenta sim caso você ache que vai E não Comenta não se você acha que não vai E bora ver o vídeo até o final pra conferir Ah, tá ótimo, ótimo, ótimo Deixa eu ver aqui Ótimo, nada, tá tudo ruim Tá, deixa eu me esconder Não pode olhar pra mim Não pode olhar pra trás Venha comigo Ai, caramba O esconderijo dele é muito perigoso Calma, meu amor Vai ficar tudo bem Vem aqui, garota Passe por aqui Vem aqui Senão eu vou Ah, vou te explodir Olha Ela está travada na porta Ah, pronto Usei a mesma teia do Homem-Aranha pra jogar na sua cara e te puxar Caramba Ela deu um soco nele Mas ela continua calada Ela não vai falar nada, não Joguei teia na sua boca e você não fala Mas ele nem tenteia, ele é um duende Quem tenteia são os Homens-Aranhas Ah, eu tenho o extrato de abóbora que eu passei na sua cara Caramba O Homem-Aranha não estava preparado pra essa conversa Mas ele, de uma vez por todas, resolveu interferir no plano do duende e salvar a sua mulher É aqui, ó, o triturador é aqui, ó Vem aqui que eu vou te jogar aqui dentro, garota Caramba Será que quando eu for salvar ela, ela vai falar meu nome ou alguma coisa, né? Agora eu só preciso 3, 2, 1, duende, toma Isso, isso Vem, amor Boa, amor Vai, vai, bate nele Bate nele Toma, seu filho da... Toma Aqui Toma aqui, duende verde Toma, toma, seu católogo Toma Ai, não, 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 não Ai, não, não, não Perseguição, vai atrás dele, vai atrás dele, mulher Cadê ele? Ali, vai, vai, vai Corre, corre, corre Não, 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 não Persegui ele, vai, vai, vai Temos que prender ele na prisão de segurança máxima Senão a cidade vai ser infestada de mulheres aranhas Não, vai, 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 vai Eu quero jogar ele no risco da torre Pega ele, pega ele Peguei ele, pegou Mamoto Não podemos deixar ele fugir Vem, amor, eu também Não, volta aqui Ai, droga, minha moto travou Consegui, consegui, peguei Mamoto Vem aqui Vem, mulher aranha Vamos atrás dele Vem, vem, vem Vem, sobe, 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 sobe Volta aqui Ele não sabe dirigir É opresso Bem feita, duende Ele caiu, ele caiu Pera, a gente tem que achar ele agora Ele caiu aqui Deixa eu quebrar isso aqui Sai daí, Jorginho Pronto, te perguntamos Quanto você pegou nessa moto? Eu acho que eu paguei, foi 25 mil nessa moto E eu não paguei nada Não, sai, pega ele Ai, está puxando Volta aqui Seu trouxa, você nunca mais vai fugir daqui Volta aqui Nossa senhora Nossa Nossa É tanto veículo Eu vou pegar esse aqui pra eu fugir Não, 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 não Calma, mulher aléia Vamos pegar ele Vamos pegar ele Eu vou subir aqui Ai, meu Deus do céu Pega esse aqui Vai, mulher aléia Sobe na torreta Não, eu vou meter bala nele Mete bala, mete bala Mete bala nele Vai, 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 vai Eu vou fugir Ele não está conseguindo mais Vai, pega ele Pega ele, pega ele Mulher aléia Uhul Fude, vai, pede Você não vai fugir da gente Será que eles vão conseguir derrotar o duende? Vai, beijo verde Pega ele, pega ele Vai, vamos ter que ir Explode essa porta Explode, explode Está pegando fumaça Está fumaceando Está fumaceando Vai, vai, vai Nossa, essa senhora complica a minha vida demais Sobe ele Vai, 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 vai Sobe na torreta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Peguei ele Peguei ele Explode Eu estou correndo Eu quero blindar O corpo dele é blindado Mas está quase explodindo Vai, vai, vai Mete bala, mete bala Posso amar com você, é doente Toma, toma Está quase, está quase Está quase, está quase Vai, vai, vai Está vazando o óleo Está vazando o óleo Explode, explode Está pegando o fogo Está pegando o fogo, bicho Finalmente conseguimos Derrotamos o maior vilão O Homem-Aranha O Duende Verde E agora Nós salvamos a cidade Yes Galera Para todo mundo que torceu pelo Homem-Aranha Muito obrigado Até a próxima E tchau